Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, sabe aquele dia que você acorda e que na noite anterior você deixou sua casa, tipo, incrível? Foi hoje. Eu acordei, a casa estava ótima, andei café da manhã para as crianças, brinquei com as crianças, deitei no sofá, não fiz nada, de repente, toco no interfone, quem era? Quem era? Quem era? O cara dos móveis planejados. Ele tinha confirmado com o Fábio e o Fábio esqueceu de me avisar. Então, de repente, aquela paz invadiu o meu coração. Ela desapareceu, porque na casa virou uma zona. No momento que o interfone tocou, as crianças viraram no jiraiá. Elas destruíram o quarto delas, elas destruíram o meu quarto. Assim, tá, foi uma destruição do meu quarto, mas o quarto delas foi ir na casa e está tudo de pernas para o ar. Eles ainda estão aqui, então eu vou começar a arrumar a casa, porque eu sei que a hora que eles forem embora, vão ter muita sujeira para limpar. E, como eu sei que vocês adoram o vlog de limpeza, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a limpeza no dia do caos. Olha isso, gente. Olha o estado que eles deixaram o quarto deles. Vocês acham que é só isso? Não? Um pouco, segundos antes de eu sair para deixarmos na escola, eu cheguei no banheiro. O que o Guilherme tinha feito, gente. O Guilherme abriu simplesmente a caixinha de cotonete e jogou. E simplesmente fiz o quê? Fechei a porta e fui embora. Gente, lembrando o seguinte, que eu vou apenas organizar, porque hoje é quinta-feira e terça-feira a faixa na Eira veio, já limpou tudo, então a casa está limpinha. É só organização mesmo, ok? Lógico que, lá onde eles estão cortando e furando, etc., eu vou limpar. Agora, a pergunta é... Ah, eu ia perguntar onde está a caixinha cheia. Agora, assim, ó, não ficou assim aquela coisa mais incrível. As roupas ainda estão aqui, ó, que são roupas já passadinhas para eu guardar. Mas que eu vou guardar depois, só que assim, já está 80% melhor, né, gente? E o banheiro também. Bom, aqui no meu quarto, confesso que não tem muita coisa, não. É só dar um tapinha mesmo, então, rapidinho. O meu quarto está ok, agora eu vou para a sala. Eu estou gravando aqui no quarto, porque os moços, né, que estão montando, os armários estão ali, eu fico meio sem grado de catar a câmera, gente, olha aqui, né? Então, eu estou gravando aqui no quarto para vocês, mas eu vou mostrar para vocês. Tem um monte de sacola na sala, que estava dentro de onde vai ser o novo armário da dispensa. Eu vou fazer um diário de decoração, e aí no diário da decoração vocês vão ver, entender tudo o que está acontecendo aqui, que eu não vou mostrar hoje, não. Só vou dar uns spoilerzinhos, vai. Então, agora eu vou para a sala tentar organizar e ver onde eu vou colocar tudo aquilo que vocês vão ver. Uma parte é roupa para lavar, outra parte é roupa para passar, e outra parte é roupa para guardar. Então, eu meio que vou tirar a sacola de lá, mandando cada coisa para o seu devido lugar. E, seja que Deus quiser, meu Deus do céu! Pronto, salinha arrumada. Agora, agora eu vou para o pior, né? Que é o que? A sujeira que eles deixaram, apesar que eles não deixaram até que tanta sujeira, viu? Mas não tem como, vou ter que varrer, vou ter que passar pano, vou ter que limpar bem. Eu só vou mostrar para vocês a sujeira mesmo por dentro, porque eu por fora vou mostrar no próximo diário da decoração. E se mostrar agora o armário já pronto, vai perder a graça, na verdade. Então, ó, não sei se vocês conseguem ver a sujeira que ficou aqui no chão, ó. É aquela, como é que chama isso aqui? É tipo uma areinha, né, ó, que fica da madeira que foi cortada, ó. Aí, aqui na varanda. Aí, aqui, tudo aquilo que estava embaixo da pia veio para cá. E agora eu vou ter que solucionar este problema aqui, mas isso vai ser outra hora, acho que hoje eu não vou dar conta disso. Então, eu só vou limpar mesmo e depois eu vou ver o que vai para onde disso aqui. Aí, eu vou limpar aqui, ó, em cima da pia. Ficou bem sujo. E, ah, dentro dos armários! Está bem sujo também. Desse lado aqui até que não está tanto. E, no armário do banheiro, é a mesma coisa que eu vou limpar. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí eu vou terminar de editar esse vídeo e torcer pra ser só aquele arquivo corrompido e se você tá vendo isso é porque a minha câmera está funcionando, eu estou muito feliz. Então não deixa de dar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo por aí pra ajudar a gente na divulgação, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Quer dar tchau? Tchau. Quer dar tchau? Tchau. Manda um beijo. Manda um beijo, Lelê. Tchau.